A música que ele vai apresentar é uma que durante muitos anos, aos domingos pela manhã, a gente ouvia que quando o nosso saudoso Ayrton Senna normalmente ganhava as corridas de formando, isso era executado ao final das corridas, que é o de Eduardo Soto, tema para a vitória. A música que ele vai apresentar é uma que durante muitos anos, aos domingos pela manhã, a música que ele vai apresentar é uma que durante muitos anos, aos domingos pela manhã, A música que ele vai apresentar é uma que durante muitos anos, aos domingos pela manhã, E aí E aí Muito obrigado por assistir nossos vídeos Um beijo no coração e até a próxima Se Deus quiser